Fala galera, meu nome é Felipe Eli e nesse vídeo a gente vai ver mais 4 dicas de programação para o WordPress. No começo do ano passado eu fiz um vídeo com 4 dicas de programação para o WordPress, que eram meio aleatórias, mas foram extremamente úteis para vários de vocês, então eu decidi fazer uma parte 2. Na verdade, a ideia para essa parte 2 surgiu de uma série de tweets que o Pierre Saicali fez, exatamente com esse tipo de função, de coisinha do WordPress, que às vezes a gente passa despercebido, a gente fica fazendo na mão e tem função para resolver isso tudo. Eu conversei com o Pierre, descobri que ele também fala português, e ele deixou criar tanto um post lá no blog, quanto esse vídeo aqui para o canal. Um abraço para o Pierre e não deixem de segui-lo lá no Twitter. Então vamos lá, a dica número 1 é a função wp-list-filter. Essa função, dada um array multidimensional, um array de arrays, essa função ajuda a filtrar esse array com algum elemento desse array multidimensional. Então vocês estão vendo aí na tela um array com animais. E aí a gente vai filtrar pela classe dos animais. Então se a gente perguntar quais dos animais têm a classe mamífero, ele vai retornar ali cachorro, gato e morcego, tirando o falcão e o crocodilo da lista. Se a gente passar classe mamífero e se voa true, só vem o morcego, porque o morcego é o único mamífero que voa nessa lista. Se não me engano, na natureza também. E por último, se a gente passar classe mamífero voa true com or como terceiro argumento, ele traz ali tanto os mamíferos quanto os que voam, mas não são mamíferos. Então só o crocodilo ficou de fora dessa lista aí, porque ele nem é mamífero e nem voa. Funçãozinha muito útil. A dica número 2 é a wp-sprintf. Na verdade essa wp-sprintf é uma implementação do WordPress da função nativa do php-sprintf. Essa função tem duas vantagens em cima da implementação nativa. A primeira é que ela traz um filtro que você pode usar, que é o filtro wp-sprintf. Você pode criar marcadores novos com isso, mas ela já vem com um marcador adicional logo de cara, que é o %L. Esse marcador serve para você incluir listas num string qualquer, que ele vai separar por vírgulas e no final vai colocar o E em português. Então se a gente pegar essa chamada aí, wp-sprintf, passando lista de animais com esse marcador %L com um array como segundo parâmetro, esse array vai virar uma lista ali com as vírgulas e o E entre o falcão e o morcego, que são o penúltimo e o último elemento. Muito útil quando a gente está em listas e ficar fazendo implode com string, depois tem que ficar trocando a última vírgula e tal. Normalmente a gente fica fazendo isso tudo na mão, mas tem uma função do WordPress que faz isso logo de cara. Terceira dica, wp-list-sort. Dá para ver aí que eu gosto bastante dessas funções utilitárias de array. A gente teve a wp-list-pluck no outro vídeo, já teve a filter nesse aqui, e agora vamos falar um pouquinho da sort que serve para ordenar esses arrays multidimensionais de acordo com algum índice que a gente escolheu. Então a gente tem de novo um array com animais, só que preste atenção que dessa vez os animais têm um índice ali com o nome do animal. Então crocodilo é o índice e depois tem um array com os dados do crocodilo. Se a gente chamar da wp-list-sort passando classe como segundo parâmetro, ele vai ordenar pela classe. Então o falcão, como é a ave, é o primeiro, depois vem os mamíferos e por último vem o réptil, que no caso ali é o crocodilo. Se a gente pedir para a função ordenar por nome em ordem decrescente, ele vai ali trazer então o primeiro morcego, depois o gato, falcão, crocodilo e cachorro, ou seja, uma ordem alfabética, só que ao contrário, indo do z para o a. E aí nesse último exemplo, prestem atenção nesse quarto parâmetro, porque a gente está pedindo para ele ordenar por nome, de ordem crescente, mas mantendo o índice do array. Então o cachorro ali é o primeiro, o índice da entrada do cachorro nesse novo array também é cachorro, ele manteve o índice ali. É importante prestar atenção nesse quarto argumento. Por último, a dica número quatro é o makeClickable. Muito útil quando a gente tem uma string que o usuário, de repente, pode colocar uma URL ali, um endereço na internet ou um e-mail. Essa função pega essas URLs no texto normal e transforma em links, colocando a tag A em volta e tal. Então se a gente tem ali uma variável, texto, com exemplo de texto, você está no HTTPS, e o seu e-mail tem o formato tal, e passar essa string pela makeClickable, ele vai gerar um texto ali com as tags em volta dos endereços. Prestem bem atenção que ele só transforma em link quando tem protocolo, HTTP, HTTPS. Se não tiver o protocolo, se fosse felipeelia.com.br direto, ele não transforma em link. Galera, como eu falei, esse vídeo aqui foi baseado no material que o Pierre disponibilizou, não esqueçam de segui-lo lá no Twitter. Eu também tenho Twitter, tweeto bastante lá, as coisas do WordPress e tal. Não deixem de me seguir por lá também. E se você tem alguma ideia de um outro vídeo aqui para o canal, não esquece de deixar no comentário. Também não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as novas notificações, e também compartilha com seus amigos, beleza? Então é isso, galera. Até a semana que vem. Tchau! Tchau!